O que será que a alta do preço dos carros usados tem a ver com o mercado imobiliário? Você consegue enxergar algum tipo de relação nisso? Nesse vídeo eu vou falar pra você que sim, tem uma relação e ela pode representar uma coisa boa pra você que tá querendo comprar imóvel. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui no canal do Portal VGV trazendo novidades sobre esse mundo imobiliário nesse canal onde todos os dias à noite a gente debate o tema imóvel. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, você tá perdendo tempo. Se inscreve aqui pra acompanhar com a gente vídeos todos os dias. Hoje eu quero comentar a respeito de um outro mercado, que é o mercado automobilístico. Pois é, Bruno, mas esse canal num debate imóvel, o que o mercado automobilístico tem a ver com isso? Aí é que tá o grande X da questão. Bom, muito provavelmente você já deve ter ficado sabendo que o mercado de carros, mais especificamente, o mercado de carros usados, ele está num momento totalmente atípico. Os carros, eles se valorizaram muito nos últimos tempos, há quem não tenha entendido o que aconteceu com isso, e isso acabou pegando muita gente de surpresa. Pessoas que compraram um carro um tempo atrás pagando 30, 40 mil reais, hoje elas estão vendo que um ano depois esse carro tá valendo mais até do que valia quando elas compraram. Ou seja, ao invés de você ter aquela depreciação, que é você perder o valor, em muitos casos, o carro, ele aumentou de preço. E tudo isso tá acontecendo por diversos fatores, mas um dos principais, segundo a mídia, vem veiculando muito a respeito disso, é a falta de insumos básicos para a produção de novos veículos zero quilômetro, e isso, em contrapartida, tá fazendo com que o carro usado, ele passe a ser mais valorizado. Bom, isso de uma forma bem simplista e de uma forma bem geral. Mas, o que que isso tem a ver com imóvel? Aqui é um canal que fala de imóvel, por que que eu tô trazendo essa informação sobre carro? Aí é que tá o grande X da questão. Ao mesmo tempo que os imóveis também têm subido de preço e têm se valorizado por diversos fatores, muita gente que está querendo fazer a aquisição do seu imóvel, mas que não tinha todo aquele valor, especialmente aquele valor pra dar entrada num financiamento, muitas dessas pessoas estão aproveitando esse momento de alta do mercado automobilístico e pessoas que têm um carro e que têm condições de se desfazer desse bem estão aproveitando esse momento pra vender o carro e utilizar esse valor como uma boa parte do pagamento de um imóvel novo. Ou seja, você tá pegando a moeda que você tem, que tá extremamente valorizada, e tá colocando pra realizar ali, ou o sonho da família, ou viabilizar a compra daquele imóvel que, porventura, você possa precisar. Muita gente tá aproveitando isso e tá fazendo essa aquisição. Esse movimento começou de uma forma muito espontânea e muito tranquila quando as pessoas que estavam querendo comprar o imóvel enxergaram essa possibilidade e fizeram as contas, viram que valia a pena e começaram a fazer esse movimento. Só que, depois disso virar tão frequente, isso começou a ser feito com uma frequência tão grande, que hoje já tem construtoras fazendo campanhas para aceitar o carro como parte de pagamento. Isso é uma prática que já era comum no mercado de uma forma geral, mas agora é uma prática que está ainda mais em evidência, ao ponto de grandes empresas, estou falando de grandes incorporadoras com ações listadas na Bolsa de Valores, estarem fazendo campanhas nacionais para atrair pessoas que têm um carro usado e que queiram usar esse carro como entrada naquele imóvel. Interessante, não é? Pois é, no mínimo curioso. Mas, e o que você acha disso? Você que está querendo comprar o imóvel, porventura, ter um carrinho ali, você já pensou na possibilidade de usar esse carro como parte de pagamento? Muitas famílias que têm dois carros estão vendendo um e estão usando como parte de pagamento. Mas, por outro lado, existem famílias que não têm condições de se desfazer do carro, porque precisa do carro para trabalhar, e também não estão aproveitando essa oportunidade. Não tem certo ou errado, cada um sabe das suas condições. Há casos, inclusive, de pessoas que estão vendendo o carro, comprando outro mais simples para conseguir também dar entrada nesse imóvel. E aí eu pergunto para você, você acha que esse tipo de operação faz sentido ou não faz sentido? Até que ponto que isso deve fazer sentido e até que ponto que isso não deve fazer sentido? Escreve aqui no comentário para mim a sua opinião. Como sempre, a gente gosta de ouvir opiniões e construir discussões conjuntas para que todo mundo possa entender como está funcionando a dinâmica do mercado imobiliário e, consequentemente, fazer um bom negócio. Inclusive, se por acaso você ainda não me segue no Instagram, eu fiz essa enquete lá e o resultado foi bem interessante. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui em cima o link do meu Instagram para que você possa me seguir lá e participar dessas enquetes que a gente faz toda semana. Inclusive, muitos dos conteúdos que eu coloco no Instagram, eles acabam servindo de pauta para os vídeos que a gente faz aqui no YouTube. Então, te convido a me acompanhar também por lá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você essa informação, tenha sido uma informação de valor. Se por acaso você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e manda esse vídeo para alguém. Quem sabe você não está planejando a compra do imóvel junto com uma pessoa, junto com o marido, junto com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho e seria interessante talvez levar essa reflexão para essa pessoa. Manda no WhatsApp dessa pessoa, vamos discutir conjuntamente e vamos cada vez mais elevar o nível de conhecimento sobre imóvel de uma forma geral na nossa sociedade para que você possa fazer um bom negócio. Te espero nos próximos vídeos aqui na sequência. Um abraço!